Olá pessoal, sou o professor Rodrigues, estou aqui de volta na parte 3 da nossa aula 5 sobre matéria orgânica do solo. Nas duas partes anteriores nós falamos sobre uma revisão sobre os conteúdos que nós vimos na primeira parte da disciplina e depois falamos do conceito de matéria orgânica do solo e a importância ambiental e agrícola da matéria orgânica. Bem, na parte 3 nós vamos falar sobre as funções da matéria orgânica, funções físicas, químicas e biológicas e a relação dessa matéria orgânica com os nossos solos, principalmente os solos do cerrado. Bem, como função da matéria orgânica nós destacamos aqui como funções químicas. A matéria orgânica é uma excelente fonte de nutrientes, enquanto a matéria orgânica vai degradando, ela vai ciclando a matéria orgânica, ela fornece para o solo e aí consequentemente esse processo de mineralização de resíduos vai fornecer para as plantas os elementos nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos nós já vimos na primeira parte da disciplina, quando nós falamos sobre essencialidade dos nutrientes, nós falamos que eles são elementos essenciais e são classificados como macronutrientes. O nitrogênio e o fósforo, juntamente com o potássio, são considerados macronutrientes, enquanto o enxofre, juntamente com o cálcio e magnésio, são micronutrientes. Então a matéria orgânica ela consegue fornecer, através do processo de decomposição, esses elementos para as plantas. A matéria orgânica do solo também, ela contribui e muito com a CTC, com a capacidade de troca de cátions. Isso porque a matéria orgânica ela tem alta área de superfície específica, esse ASE que está aí nos nossos slides. Além disso, como já viu agora há pouco, no vídeo 2, nós falamos que a matéria orgânica ela tem alto poder tampão. Isso faz com que dissocia H+, em pH acima de 3,5 e controla a atividade do alumínio tóxico, o alumínio AL3+. Então a matéria orgânica ela tem função de controlar indiretamente a atividade do alumínio. Além de ser importante na reação com metais, que pode fazer com que haja maior disponibilidade de micronutrientes para as plantas e redução dos elementos tóxicos que poderiam causar problemas para o crescimento dessas plantas. Então a matéria orgânica tem diversas funções químicas para o crescimento das plantas, para o fornecimento de nutrientes e condições de melhoria das condições químicas do solo. Como condições físicas, nós trouxemos aqui para vocês a estruturação do solo. A gente viu no slide anterior, agora há pouco, sobre a característica de aumentar a agregação do solo. A matéria orgânica ela funciona como um agente cimentante, esse cimentante vem de cimento, de ligar, de unir. Então ela afeta diretamente a agregação do solo, a eração e a infiltração de água no solo. Solos mais ricos em matéria orgânica tendem a ter maior quantidade de água armazenada. Melhorando, e aí o próximo tópico, a capacidade de retenção, que esse solo vai ter capacidade de reter em até 5 vezes o peso da matéria orgânica em água. Então para cada 1 grama de matéria orgânica que eu tenho no solo, ele consegue reter até 5 gramas de água. Então ele expande a área de superfície específica e retém a água no solo, fazendo com que a planta em processos de veranico, em épocas de veranico, consigam suportar esse veranico por ter água armazenada no solo. A matéria orgânica também, ela faz com que haja um controle do aquecimento do solo. Ele mantém a temperatura do solo mais uniforme durante o dia e a noite. Em áreas de cerrado, em que nós temos um clima semelhante a áreas desérticas, durante o dia nós temos, na maior parte do ano, altas temperaturas, o que faz com que o solo aqueça demais, e durante a noite, temperaturas muito baixas, o que faz com que haja um esfriamento desse solo. Os micro-organismos que lá sobrevivem, que vivem, que moram no solo, eles não suportam essa variação térmica muito grande, dia muito quente e a noite muito frio. Quando a gente tem matéria orgânica no solo, há um pouco, uma elevação, um pouquinho, dessa temperatura, mas durante a noite não há uma redução tão significativa. Mantém uma faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento desses micro-organismos, sem causar prejuízo. Além disso, a matéria orgânica faz com que haja uma proteção do solo, é uma camada sobre o solo de resíduos orgânicos na superfície, além de reduzir essas flutuações de temperatura, diminuem o risco de erosão. Então nós temos aí outras disciplinas, como o manejo e conservação do solo, lá no oitavo período, e nós vamos ver bastante isso, a matéria orgânica como controle de erosão, aumentando a infiltração, diminuindo a energia cinética das gotas da chuva e de irrigação, que poderiam causar processos de destruição dos agregados e, consequentemente, aumentar os teores de erosão. Então a matéria orgânica é muito importante para as características físicas do solo. Alguns trabalhos da literatura, como esse trabalho do Andrade e colaboradores 2009, mostraram que houve redução de 95% na erosão, quando se utilizou sistemas com altos teores de matéria orgânica. O trabalho de Caixeta, et al. 2008, também verificou redução de 69%. Outros trabalhos, como Kogo e colaboradores 2003, e Hernani e colaboradores 99, encontraram redução de 90% a 87%, respectivamente, em seus trabalhos, quando o aumento dos teores de matéria orgânica no solo, através, principalmente, de processos de trabalho de plantio direto, reduzindo a incidência de chuva direta nesses agregados do solo e reduzindo os processos erosivos. E também temos três funções, principalmente, da área biológica. A matéria orgânica no solo é fonte de energia, de alimento para os micro-organismos. Então, fungos, bactérias que estão ali no solo, grande parte delas se alimentam de matéria orgânica. E aí, quando a gente tem mais matéria orgânica, eles favorecem o processo de decomposição dessa matéria orgânica, ciclando e mineralizando esses nutrientes. A matéria orgânica também faz com que haja maior atividade enzimática dos nossos solos, inibindo ou estimulando o processo de produção de enzimas extracelulares. Além disso, a matéria orgânica ajuda no desenvolvimento das plantas. Algumas plantas são estimuladas à produção de fito hormônios quando há maior teoria de matéria orgânica. Além disso, pode inibir compostos orgânicos tóxicos que possam aparecer nesse solo, diminuindo a produção das plantas. Então, a matéria orgânica tem função física, química e biológica. Levando para os nossos solos, a gente sabe que a maior parte dos solos do Cerrado são solos classificados como latossolos. E esses solos nossos têm características físicas e químicas muito bem definidas. As características físicas dos nossos solos são solos profundos e porosos. Para quem já fez as disciplinas aí com o professor Jadson, abriu as trincheiras, viu a profundidade de alguns solos que foram classificados lá na Fazenda Escola. Tem estrutura granular e tem baixa retenção de água. Como características químicas, mais de 70% dos nossos solos são compostos por caulinita e óxido de ferro e alumínio de carga variável. Então, a CTC desses solos, o que está aí embaixo, já são CTCs muito baixas. E baixa o conteúdo de bases trocáveis. Então, a gente não tem muitos teores de cálcio, de magnésio, de potássio, de nitrogênio, de amônio, disponível para essas plantas absorverem. Além disso, são solos muito ácidos, com elevada saturação por alumínio. E o alumínio tóxico para grande parte das plantas agricultáveis. Nesse cenário, eu trago a pergunta, e a matéria orgânica dos solos nos solos do Cerrado? Como que funciona nesses latossolos, nesses solos velhos, nesses solos bem temperizados? E aí eu trago alguns dados para vocês. Esse levantamento, feito por Lopes e Cox em 1977, mostra que a maior parte dos nossos solos, ali a gente tem 25% dos nossos solos, tem entre 21 e 25 gramas por quilo. Isso equivale a 2,1 a 2,5% de matéria orgânica. Lá no início da aula, eu mostrei para vocês que o ideal seria nós termos 5% de matéria orgânica. Se a gente pega esse gráfico e olha lá, aqui no final, acima de 50 gramas por quilo, que seria esse 5%, a gente tem apenas 1% dos solos do Cerrado com mais de 1% de matéria orgânica, mais de 5% de matéria orgânica. Então, a maior parte dos nossos solos tem baixíssima quantidade de matéria orgânica. E isso faz com que, quando a gente tenha um pouquinho de elevação de matéria orgânica, a gente consiga um aumento da produtividade bem significativa. Então, alguns autores classificam aqueles dados que a gente falou lá atrás de 5% como valores muito difíceis de serem alcançados. Trago dados aqui de Papa e Guederte, de 2004, e eles falam, então, que o limite de sustentabilidade seria de 4%, ou 40 gramas por quilo. Ou seja, os solos que tivessem acima de 40 gramas ou acima de 4% seriam solos sustentáveis, que essa matéria orgânica conseguiria suprir a saída de carbono do sistema e seria recuperado esse carbono. Bem, aqui eu trago dados mostrando sobre a importância da matéria orgânica nos solos relacionando-a com a CTC. Quando a gente fala de CTC, alguns materiais, como a caulinita e a mica, têm baixíssima quantidade, de 1 a 10 centimol de carga por quilo, ou a mica de 20 a 40, são dados muito baixos, valores muito baixos. Nós teríamos aqui a vermiculita com alto teor de CTC, de 120 a 150, ainda assim muito baixo. Mas quando a gente vai para a matéria orgânica, a matéria orgânica tem de 100 a 300 centimol. E se a gente pega os nossos solos do cerrado, que são basicamente caulinita e óxido de ferro e óxido de alumínio, nós temos baixa CTC. A matéria orgânica vem, então, na contramão, ajudando a incrementar CTC nesse solo, melhorando a qualidade fisico-química desse solo e biológica. Aqui alguns dados mostrando a importância da matéria orgânica na CTC. Os nossos solos do cerrado, dados de Lopes 78 e Resc 98, mostram que de 75 a 85% da nossa CTC vem da matéria orgânica. Isso reforça a ideia da necessidade de fazermos uma adubação orgânica, de um manejo adequado dessa adubação orgânica no nosso solo. Por último, nessa parte, eu mostro para vocês aqui a relação entre matéria orgânica do solo e a retenção de água no solo. A matéria orgânica, ela influencia a retenção de água. Um grama de matéria orgânica pode reter até cinco vezes o seu peso em água. Isso faz com que haja, então, uma melhora na retenção de água nos solos arenosos, e ajuda na prevenção de seca. Em ambientes que tiverem problemas com seca, com estiagem, solos com mais matéria orgânica conseguem suportar mais tempo esse período de veranico, melhorando o desenvolvimento das plantas nessa falta d'água. Certo? Galera, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo, a nossa parte 3 da aula 5. Faltam dois vídeos. Espero que vocês assistam e encontro vocês lá no fórum para a gente discutir. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.